Hoje nós vamos montar aqui um painel de comando simples utilizando um disjuntor, uma contatora, duas botoeiras, uma caixinha de esteque SE-171 e alguns pedaços de fio. Quer aprender? Então, vem comigo! Primeiramente, o que nós iremos fazer é a instalação aqui de um trilho DIN para a colocação aqui, tanto do nosso disjuntor, como também da nossa contatora. Colocamos aqui o nosso trilho DIN. Vamos agora fazer a conexão do nosso disjuntor e também aqui da nossa contatora. Próximo passo agora, nós iremos fazer a medida para poder furar a tampa para colocar as duas botoeiras de modo a encaixar aqui na lateral e não atrapalhar o funcionamento, seja do disjuntor ou também da contatora. Então, vamos fazer a medição. Lembrando que a caixinha esteque, essa aqui, ela tem a altura certinha, não vai atrapalhar nada o funcionamento. Vamos fazer o risco, furar o centro e colocar aqui as duas botoeiras primeiramente. Fiz aqui a colocação aqui das nossas duas botoeiras, de modo a não atrapalhar aqui o fechamento da nossa caixinha. Ficou dessa maneira. Vamos agora proceder com as ligações. Em relação ao disjuntor e o contator, deve ser dimensionado de acordo com a carga. A tensão na qual nós iremos utilizar nesse projeto é uma tensão 220, fase e fase. Por isso que nós estamos utilizando um disjuntor bifásico e uma contatora de 220 volts. Vamos agora fazer a ligação. A primeira ligação é pegar uma das fases saindo aqui do disjuntor e ligar diretamente aqui no nosso A2, no borne A2 da contactora. Vamos fazer essa ligação. A primeira ligação nós fizemos, saímos aqui com uma das fases do disjuntor e ligamos diretamente aqui no A2 da nossa contactora. A segunda ligação da outra fase, o fio vai sair desse borne aqui do disjuntor e vai ser ligado aqui no borne 1 da primeira botoeira, que é uma botoeira de emergência, onde que vai ser desligado o nosso sistema. Então, sai do disjuntor e vem aqui para a botoeira e ligada no borne 1. Lembrando que essa botoeira aqui é uma botoeira normalmente fechada e essa outra botoeira aqui é normalmente aberta. Veja só como que ficou a ligação da outra fase. Sai aqui do nosso disjuntor bifásico e liga diretamente aqui no borne 1 da primeira botoeira, que é a botoeira vermelha. Próximo passo, nós vamos fazer a ligação do número 2 ao número 3. Pessoal, dá uma olhada aqui na ligação entre o número 2 e o número 3. Vocês vão observar que eu jampiei agora um condutor na cor azul. Ele vai ser ligado em paralelo com essa ligação. Então, vamos conectar primeiramente essa conexão aqui no borne 3 e esse outro fio aqui nós iremos conectar ele aqui no borne 13 da contactora. Veja como que ficou a ligação. Sai aqui do borne 2, vem para o borne 3. Daqui nós fazemos um jumper e ligamos aqui no borne 13 da nossa contactora. Vamos agora fazer a outra ligação saindo aqui do borne 4 da nossa botoeira verde para o borne A1 da nossa contactora. Vamos mostrar como que ficou a ligação. Aqui no borne 4 eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui no borne 3. Coloquei um fio aqui para poder a gente fazer uma ligação em paralelo. Por enquanto, vou deixar ele aqui. Eu vou mostrar para vocês como que ficou a ligação aqui do número 4. Ele veio, ele passa por aqui e é conectado ali no borne A1 da nossa contactora. O que nós vamos fazer agora com esse outro fio aqui? Nós vamos ligar ele aqui no borne 14 da contactora. Então, sai do 4, vem para o 14. Essa ligação na qual nós estamos fazendo é uma ligação de contato de selo. E a ligação ficou dessa maneira. Sai do 4 e vem para o 14. Lembrando que aqui é onde nós chegaremos com a alimentação, que é um 220 fase-fase. Pessoal, finalizamos aqui a ligação de comando das botoeiras, do disjuntor, da contactora também. Ficou dessa maneira aqui, já está organizado. E agora nós iremos chegar com a alimentação principal aqui no disjuntor e fazer o teste aqui da nossa contactora. Fiz a ligação da nossa tensão 220 fase-fase. Vamos ligar agora o disjuntor. Observe que nada acontece com a contactora. É o seguinte, nós não iremos fazer aqui a ligação da parte da potência, pois nós iremos deixar para o próximo vídeo. Vamos agora fazer o acionamento. Vamos pressionar o botão verde e observe o que vai acontecer com a contactora. Observe que ela selou os contatos, permitindo a passagem da corrente elétrica para poder alimentar um circuito de potência. Para você desligar a contactora, não precisa agir, ou seja, intervir no disjuntor. Basta você pressionar aqui o botão vermelho, que ela simplesmente interrompe a passagem da corrente elétrica. Esse circuito aqui de comando é um circuito bem simples, porém é muito funcional e utilizado em comandos elétricos. E é fácil aqui de fechar a caixinha em stack. E se quiser acionar a contactora, acionou, desligou. Acionou, desligou. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um grande abraço e tchau, tchau!